oi gente mais uma tica da Olga pra você hoje vou falar do cuidado com os óculos com ajuste seu óculos, de vez em quando fica assim ó caindo, bora, levanta porque ta caindo, gente tem que vir da loja pra ajustar sabe porque que ele fica larguinho? sabe porque que ele cede? é o manuseio ó, tirar e colocar chega uma hora que ele ta larguinho, tem que passar aqui na loja, vem aqui na loja, ajustezinho, ajustar a haste então a sua vida é importante, vem até aqui ajustar seus óculos, beijo